Olha só, um homem está desaparecido em Brasópolis. Segundo a família, Luiz Antônio saiu de casa e não foi mais encontrado. Familiares fazem um apelo. Parece que ele saiu, foi do hospital, né? Vamos ver, vamos ver na matéria. Põe no ar. Eu gostaria de fazer um apelo para que todos do Sul de Minas ajudassem a encontrar o meu tio que está desaparecido. O meu tio é Luiz Antônio de Faria. Ele está desaparecido desde o dia 22 de outubro. No município de Brasópolis foi onde ele desapareceu. Ele estava com uma confusão mental e para não ser levado ao hospital ele fugiu dos familiares e adentrou uma mata. É uma mata, é um pasto que dá acesso à rodovia MG295. E nós sabemos que por essa rodovia ele consegue pegar uma carona e parar em qualquer cidade do Sul de Minas. A família está muito desesperada. Gostaríamos de pedir toda a ajuda que vocês puderem fazer para compartilhar. A foto dele foi divulgada em várias redes sociais, mas já faz uma semana que ele desapareceu e nós não temos nenhuma notícia. Então, por favor, gostaria de pedir para que todos ajudem a encontrá-lo. Qualquer notícia, qualquer informação, entrem em contato.